Me pego pensando e me vejo perdido E já não sei mais se eu digo ou não digo Sinto falta de você Sinto falta de você São tantas intrigas, são tantas fofocas O tempo se vai, se fecham as portas Do seu coração, do seu coração Lembra quando era antigamente Tudo era diferente Não tinha nada e nem ninguém pra atrapalhar Mas quando olho nos seus olhos Eu consigo decifrar A sua insegurança é o que não deixar Voltar pra hoje é o seu lugar Vem pra ficar comigo A sua escolha é nosso destino Vem me abraçar Vem me beijar Olha nos meus olhos e diz que me ama Abre seu coração Não tenha medo não Te faço uma jura Eu te amo tanto Ai meu Deus do céu Eu não quero te perder Isso dói Isso dói só de pensar São tantas intrigas, são tantas fofocas Do seu coração O tempo se vai, se fecham as portas Do seu coração Do seu coração Lembra quando era antigamente Tudo era diferente Tudo era diferente Não tinha nada e nem ninguém Pra atrapalhar Mas quando olho nos seus olhos Eu consigo decifrar A sua insegurança é o que não deixa Não deixa Voltar pra onde é o seu lugar Seu lugar E vem pra ficar comigo Vem pra ficar A sua escolha é nosso destino E vem me abraçar Vem me beijar Olha nos meus olhos e diz que me ama Abre seu coração E não tenha medo não Te faço uma jura Te dou um anel Eu te amo tanto Ai meu Deus do céu Eu não quero te perder Te perder Isso dói só de pensar Me dê a mão Me dê a mão E vamos recomeçar Tchau 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 Tchau